Faz esse áudio de bonzinha Em cima da cama no quarto gelado Com a porta fechada ela pede que Porra empurra, porra empurra Porra empurra na filha da puta Porra empurra, porra empurra Porra empurra na filha da puta Na porceta que ela gostar Porra empurra na filha da puta Porra empurra na filha da puta Porra empurra, porra empurra na filha da puta Canta em minha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa, é gostoso, me deixa excitado É queijão de calma e concentração Depois de eu rosar e tu taca a vara Pega de coxas, eu tô soca lá dentro Me bota de quatro mil, gêmeo Pega de coxas, eu tô soca lá dentro Me bota de quatro mil, gêmeo Não bota de quatro mil, gêmeo Não pode crescer da minha perna tremendo Pega de coxas, eu tô soca lá dentro Me bota de quatro mil, gêmeo Não bota de quatro mil, gêmeo Não pode crescer da minha perna tremendo Faz esse ódio de pãozinho Vai procurar pra te dar o papo Em cima da cama, no quarto gelado Com a porta fechada, ela pede que Porra empurra, porra empurra Porra empurra na filha da puta Porra empurra, porra empurra na filha da puta Porra empurra, porra empurra, porra empurra Em cima da banana, porra empurra, porra empurra Em cima daỡnha, porra empurra, porra empurra Em cima da cama, no Wert Em cima da uma? E não tem meu...